Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podemos permitir que a autoridade tributária pune fiscalmente os portugueses que querem usufruir das liberdades de circulação da União Europeia. Hoje, a autoridade tributária está a punir, como se vê pelo ISV, quem quer importar um carro de outro Estado-membro. Vamos à história. Em 2021, depois de vários anos de queixas de milhares de portugueses e do desprezo do Governo, o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou o incumprimento por parte de Portugal das regras europeias relativas à livre circulação de mercadorias devido à forma de cobrança do ISV sobre os veículos importados. Entretanto, face a essa decisão, no Orçamento do Estado para 2021, o Governo mudou a lei, mas apenas parcialmente e de forma insuficiente, dado que existem diferenças nos critérios entre a desvalorização em função da componente cilindrada e da componente ambiental. A utilização de taxas distintas, conforme se pode ver na tabela D do artigo 11º, dá origem a diferentes cargas de imposto caso o veículo seja importado ou não. É também este o entendimento do Ministério Público e, por isso, a lei continua contrária às regras europeias que proíbem esta discriminação fiscal. Entretanto, o Estado português já voltou a perder em vários processos colocados no Centro de Arbitragem Administrativa. Faça tudo isto, é nossa obrigação, à luz dos princípios da boa-fé e da legalidade a que o Estado deve estar sujeito, corrigir a legislação e eliminar esta discriminação, de forma que cesse a cobrança ilegal de impostos, que prejudica os portugueses, evitando-se também assim litígios futuros para todos. Essa é a nossa primeira proposta de hoje. A segunda proposta tem a ver exatamente com o ISV que foi cobrado ilegalmente entre 2017 e 2021, devolução essa que o Governo terá de fazer depois das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e também, já agora, do Tribunal Constitucional que recusou os recursos da autoridade tributária. Nossa proposta é que, tal como aconteceu no IUC que foi cobrado ilegalmente anteriormente nos últimos anos, face às regras europeias, se crie no Portal das Finanças uma funcionalidade que permita esta devolução automática. Se tal foi possível para o IUC, será também possível certamente para o ISV. Por um lado temos de corrigir o erro na legislação e, por outro lado, temos de garantir que quem já sofreu com o erro tem o seu dinheiro de volta da forma mais simples possível. Muito obrigado.